Eu joguei AQW a minha vida inteira cara, eu estava esperando um monte, estou muito excited para esse lançamento, esse negócio de AQW Infinity aí disponível na plataforma Steam, que vai ter mobile também, cara isso vai ser revolucionário, eu não posso esperar para fazer logo essa gameplay, nem todo mundo gosta de dar o cu mesmo, mano, o que você está fazendo aí? Ué, estou jogando AQW Infinity, não está vendo? AQW Infinity? Mas você nem saiu ainda, velho, você está sonhando? Basta.